Olá pessoal, esse é mais um vídeo então aqui do Saia da Matrix e hoje eu venho aqui indignado pra falar de Sérgio Moro. Não, não tô fazendo propaganda pro Nescafé, tá? Mas é que as chicas aqui em casa são todas do Nescafé e eu também gostei dessa de tomar um café. Sei lá, acho que de repente a gente fica um pouco mais tranquilo pra falar. Gente, primeira coisa, Sérgio Moro é o juiz federal responsável pela Operação Lava Jato. E é um novo ídolo nacional. Bom, aí eu tenho que falar um pouco dessa história de o que é ídolo nacional. Todo esse meu envolvimento com a política partiu de um ídolo nacional. No caso, na época, o Joaquim Barbosa, que foi o presidente do STF durante o julgamento do Mensalão. Eu sou envolvido com política há muito tempo, mas eu estava me afastado justamente como todo brasileiro, desacreditado em função de tudo aquilo. Quando surgiu lá a função do julgamento do Mensalão, a maneira como a mídia abordou aquilo e tal, eu também me empolguei pela figura do seu Joaquim Barbosa, né? Por quê? Porque afinal de contas estava sendo julgado alguma coisa. Aqui no Brasil nunca ninguém é julgado, né gente? Aqui no Brasil a gente está acostumado a ver esses crimes de colarinho branco, ficar engavetado, sempre foi assim. Eu achei aquilo muito legal, né? E... Eu inclusive defendia o próprio Joaquim Barbosa, né? Só que diferente de todos os brasileiros, pelo menos todos os que eu conheço, eu... Aquilo ali me abriu uma porta pra mim começar a investigar um pouco mais as coisas e tentar entender como é que funciona todo o jogo que está por trás disso, né? Tá certo que eu já tinha alguns argumentos pra saber que existe sempre um jogo por trás e eu decidi aprender, no caso do Joaquim Barbosa e do STF e do Mensalão, eu decidi aprender o que que tinha por trás. Depois teve toda aquela função das manifestações lá, né? De julho, né? Aquele movimento que foi difícil da gente entender, que eu também demorei pra conseguir fazer uma análise o que que é que estava acontecendo ali e foi durante essa análise, então, que eu decidi me tornar ativo, que eu decidi, então, que não, eu tenho que atuar porque a coisa tá séria, que a coisa tá feia, a coisa tá perigosa, porque as pessoas estão apenas indignadas e eu sei muito bem, eu sou professor de história, que sempre que existe uma grande indignação da massa, uma grande ruptura se aproxima. E se a gente não souber como conduzir os caminhos que vão levar a essa ruptura, a gente pode terminar numa tragédia, né? Foi assim na ditadura militar que surgiu em 64 no Brasil, foi assim no nazismo, no fascismo, bom, enfim, foi assim em todas as grandes rupturas, aonde um grupo reacionário assume o poder. E eu percebi, então, não, eu tenho que realmente me manifestar. Bom, e o que que isso tem a ver com a Lava Jato e com o Sérgio Moro? Bom, primeiro a Lava Jato, né, gente? Tá investigando o esquema de desvio em obras de empreiteiras para financiamento de campanha política. Gente, isso é muito velho, gente, assim, ó, olha, não dá pra precisar quando que isso surgiu no Brasil, mas eu posso afirmar que na época do Getúlio Vargas isso já existia. Isso existiu muito na época do JK, isso existiu muito, muito, muito na época da ditadura, isso existiu muito na redemocratização e existe até hoje. Beleza, vamos investigar. A princípio seria uma coisa legal, beleza, vamos investigar uma das coisas que é o cerne de toda a corrupção que existe no Brasil, que é o financiamento de campanha. Na verdade, toda a corrupção, ela parte do financiamento de campanha no Brasil. Eu já fiz um outro vídeo sobre isso. Muito bem, muito legal. Mas por que a Petrobras? Bom, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada da gente analisar. Por que isso acontece, gente? Esse tipo de desvio envolvendo o OAS, o Debreche, Camargo Correia, as construtoras que tem no Brasil. Acontece. As obras do PAC, as obras da Copa, os financiamentos que o BNDES faz, nas obras das delétricas que estão sendo construídas, né? Isso acontece em tudo, inclusive na Petrobras. Por que que na Petrobras isso foi ser investigado? Bom, muito bem. Aí começa todo o meu questionamento em cima do seu juiz Sérgio Moro. Ele achou um rabo preso a princípio do PT na Petrobras, então decidiu investigar. Segundo ele, cria um modus operandi de investigação que a princípio é ilegal, mas como no Brasil a lei é bem aquele exemplo de que funciona para uns, não funciona para outros, é ilegal por quê, gente? O cara prende, primeiro, prisão preventiva, depois ele extrai um interrogatório em forma de delação premiada. É uma coisa tipo assim, eu vou te botar a pressão para te me falar alguma coisa, e aí eu vou te dar algum arrego. Não é normalmente assim que a coisa funciona dentro do meio jurídico, para se extrair esse tipo de delação. Enfim, mas ele estava fazendo, e as pessoas diziam, ah, Humberto, tudo bem, mas olha aqui, olha só, está dando certo, os caras estão contando. É, estão contando, muito bem. Só que eu acho que aí eu tiro o seu um pouco pela culata. Primeiro, porque o doleiro Alberto Youssef, que foi o primeiro a declarar, era, na verdade, o operador do PP, né? E aí surgiu esse monte de nome ligado ao PP, e algum nome ou outro ligado ao PT, porque, lógico, o comando executivo tem que estar envolvido também, tá? E aí vão surgindo outras delações, outras delações, só que no meio de tudo isso, torna um espetáculo, gente. Se torna um espetáculo, vira um espetáculo midiático, que nem foi na época do Mensalão, que me fez abrir os olhos porque aquilo estava meio estranho, né? Muito bem, aí o cara começa a investigar um pouco mais. Por exemplo, a mulher do Sr. Sérgio Moro é assessora de um político do PSDB. Isso é estranho. E agora, a última dessa semana, então, ela é, vamos dizer assim, catastrófica. Ela acaba com a Operação Lava Jato, né? Um ex-policial, o tal Careca, que foi um dos que, no meio desse monte de delações aí, delatou o PSDB, que era justamente quem o Sr. Moro, né? Sei lá. Delata o PSDB, delata o Anastasia, delata o próprio Aécio Neves, delata o Eduardo Cunha, que é PMDB, mas está no lado meio da oposição, a gente não sabe muito bem PMDB, difícil de saber o que é. E aí, delata esses caras. E, diferente de todos os outros réus da Lava Jato, esse cara não ficou preso. Ele ganhou a liberdade do Sr. Juiz Sérgio Moro. E, pasmem, ele sumiu. E outra, ele não pôde nem referendar o seu próprio depoimento, a sua delação. Então, aquela delação premiada que incrimina o PSDB, ela não entrou por decisão do Sérgio Moro. Isso não é estranho? Eu acho isso, no mínimo, patético, na verdade. Isso bota a cabo tudo o que está acontecendo. Por que a Petrobras? Por que ele decidiu investigar a Petrobras? Tem muito interesse na Petrobras, gente. Tem muito interesse. É lógico que tem corrupção, mas tem muito interesse. É uma empresa que tem potencial para se transformar na maior do mundo. O pré-sal é a maior reserva de petróleo já encontrada até hoje. Enfim, tem muito interesse de privatizar. Mas, para privatizar, tem que fazer as ações caírem, né? Criar todo um ambiente que favoreça publicamente essa privatização. E, muito bem, esse espetáculo foi montado e está passando na televisão para a gente há meses. É isso. Por que não investigaram o PAC? Não, não é interesse em privatizar o PAC. Teria as mesmas falcatruas lá. O exemplo da Usina de Belo Monte, gente. A Usina de Belo Monte é um troço super batido, né? O dano ambiental, os ecossistemas, enfim. Quem construiu a Usina de Belo Monte são essas mesmas empreiteiras que financiaram os políticos que aprovaram a construção de Belo Monte. Quer dizer, é um exemplo claro de uma coisa que eu estou batendo há tempo. Não existe doação de campanha, existe investimento. É a mesma questão agora. Todas as empresas que querem, de alguma maneira, expropriar a Petrobras, elas estão, primeiro, fazendo ela se desvalorizar. Só que o tiro está saindo pela culatra, não está adiantando, justamente porque o mercado entende que, apesar de toda roubalheira na Petrobras, é uma empresa que não tem como diminuir, é uma empresa que só tem como crescer, é uma empresa pioneira, que tem um mercado gigantesco, tem um monopólio gigantesco. É impossível, é impossível quebrar a Petrobras, tá? Não dá. Olha, nem com toda a incompetência do governo, nem com toda a corrupção, nem com nada. Ai, lá vem o Humberto, ó, o Humberto defendendo o PT, ele está defendendo a Dilma, ele está defendendo... Não, gente, não! É lógico que não, o PT está envolvido, o PT se corrompeu há muito tempo, tudo que está sendo dito ali, eu acredito que é verdade. Só que o PT e o PSDB é o sujo e o mal lavado, nós não podemos esquecer disso, eles estão falando só farinhas do mesmo saco. E o que está sendo montado aí, com essa operação Lava Jato, é só para sangrar o PT, para impor mais ajustes fiscais, mais vantagens para o mercado. Os bancos estão aí, nós estamos em crise, os bancos não. Eles estão anunciando lucros recordes, e é por aí que a coisa anda. É assim que a banda toca, né? Eu não estou livrando o PT, mas eu só estou querendo fazer as pessoas entenderem que o buraco é muito mais embaixo, tá? Esse senhor Sérgio Moro, ele é uma fantasia, ele é um fantoche, ele está ali apenas fazendo um espetáculo de mídia para sangrar o governo e favorecer um outro grupo que é tão corrupto quanto o PT, ou pior, gente, sinceramente eu acho que é pior, tá? Embora não sei se é certo a gente medir corrupção, que é o mais corrupto, o menos corrupto, é estranho. Ok, gente? Então era isso. Eu queria apenas dizer, não se iludam com os ídolos, tá? Não se iludam com toda essa campanha midiática, tem que sempre olhar o que tem por trás dessas coisas, tá? O senhor Sérgio Moro é uma farsa, da mesma maneira que o senhor Joaquim Barbosa já se mostrou ser uma farsa também, e eles iludem bem a gente, mas a internet está aí, é livre, tá? Por isso que eu acho que é importante a gente pesquisar, a gente vasculhar, a gente entender, eu acho importante a gente sair da Matrix, gente. É isso que eu estou tentando aqui na internet, e espero que eu tenha colaborado de alguma maneira. Falou, é isso, valeu!